Olá! É uma alegria imensa estar aqui com você para te explicar como salvar o seu relacionamento com o plano de ação incrível que eu criei. Ou seja, a boa notícia que eu quero te dar é que você não está mais sozinho nessa missão de resgatar o seu relacionamento. Eu estou junto contigo. Essa missão também é minha. Portanto, parabéns por você estar aqui. Mostra que você está fazendo a sua parte e acreditando no seu sonho de reconquistar o seu relacionamento. Como nós somos seres relacionais, os nossos relacionamentos afetivos ou amorosos, eles causam um impacto profundo na nossa vida. Eu não sei se você sabe, mas quando estamos bem nos nossos relacionamentos afetivos, nós somos mais produtivos em nosso trabalho. Fazemos mais com menos esforço. Bons relacionamentos também nos ajudam a termos mais saúde e a vivermos mais e melhor. O que eu estou te dizendo é que você está fazendo o que é certo e você está no lugar certo para investir no seu relacionamento, porque a harmonia da relação vai trazer sim e traz benefícios para você a curto e a longo prazo. Mas tudo isso que você está vivendo, eu sei, está te deixando satisfeito, desanimado, desconfiado e talvez esteja faltando muito pouco para chutar o balde. Eu já passei por isso e eu sei muito bem o que é isso. Já passei por dois casamentos, somando mais de 20 anos de convivência de altos e baixos e às vezes bem baixos, com brigas, traições e eu posso te afirmar que essa vida sem paz e sem harmonia eu não desejo para ninguém, nem para o meu pior inimigo. Mas isso não precisa continuar assim na sua vida. O plano de ação para salvar o seu relacionamento é uma metodologia desenvolvida pela minha experiência pessoal, dos desafios dos meus relacionamentos e das técnicas terapêuticas profissionais que eu fui aprendendo nas minhas formações. Nesse plano de ação você vai encontrar tudo o que você precisa para saber e entender a área dos seus relacionamentos, conseguir virar o jogo e sim, reconquistar o seu relacionamento, reconquistar a saúde conjugal e familiar. Esse plano de ação para salvar o seu relacionamento é um curso totalmente online e gravado que você assiste quando quiser, no tempo que você quiser, precisando de uma internet e do seu celular. São videoaulas dadas por mim mesmo que vão mudar a forma de você ver e pensar o seu relacionamento, tornando possível ser feliz apesar de. Através dessas videoaulas você vai aprender em primeiro lugar quais são os venenos que fazem com que o seu relacionamento acabe e a receita para um relacionamento feliz e duradouro. Você vai reconquistar um relacionamento incrível, muito possível melhor do que você já teve, aprendendo formas de lidar com os desafios do dia a dia que vão trazendo foco na solução ao invés do aumento do problema. E mais, tudo isso que você vai aprender não apenas vai te ajudar no seu relacionamento com o seu cônjuge, vai te ajudar também a lidar com os filhos, com as pessoas com que você trabalha, com seus amigos, com seus familiares. E não se preocupa, se você não gostar do conteúdo, se você não se identificar, coisa que eu acho um pouco difícil de acontecer, você tem sete dias da data do pagamento para pedir a devolução integral do seu investimento, do seu dinheiro. Isso se chama garantia incondicional de sete dias. Só tem um detalhe, você precisa ser rápido. Quando você olhar o valor de investimento, vai perceber que eu estou fazendo algo incrível. E eu não sei até quando essa oferta vai durar. Então, não desperdice mais seu tempo de vida sofrendo no seu relacionamento. Você pode mudar isso para sempre. Invista agora no melhor para você, a curto e a longo prazo. Clique aqui no botão de venda e eu te vejo do outro lado, do lado de dentro do curso.